E em Prudente está sendo velado neste momento o corpo da ex-vereadora e idealizadora da Unoeste, Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima. Dona Ana, como era conhecida, tinha 92 anos e morreu durante a madrugada. A causa não foi informada. A Unoeste declarou luto e suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas por dois dias. O enteio será amanhã, às 9 horas da manhã. A Prefeitura de Prudente decretou luto oficial de três dias.